No vídeo passado a gente falou um pouco sobre mitos, quadrinhos, super-heróis e hoje nós vamos aprofundar o assunto com que tem sido o caminho natural das grandes sagas das grandes editoras de quadrinhos, como Marvel, DC, Image, Dark Horse e tantas outras E um exemplo disso são as versões que os quadrinhos e os heróis têm ganhado nas telas do cinema Eu falei um pouco sobre o papel dos estereótipos na construção da narrativa única E eu gostaria de retomar esse ponto para começar o vídeo de hoje Aí eu te pergunto, o que define seu herói favorito? Eu quero retomar aqui também a escritora nigeriana Chimamanda Dish e a sua palestra, a qual nós temos referência no nosso vídeo anterior que é o perigo da história única que ela vai afirmar que essa história única sobre o continente africano vem do modo com que foi construída a literatura ocidental a partir dos relatos de viajantes, comerciantes e navegadores europeus que sempre descreveram, ou pelo menos na grande maioria das vezes descreveram as pessoas negras diferentes dos europeus como pessoas inferiores, pessoas sem cabeça pessoas cuja moralidade não correspondia àquela tida como própria de um ser humano sequer possuíam moral Essa mesma maneira de encarar os africanos pode ser encontrada na obra de grandes pensadores que esses sim foram construtores do modo de pensar europeu foram fundamentais para entender o sistema político para se compreender a constituição do sistema político e do sistema econômico também que hoje graça no mundo inteiro Estou falando aqui de Kant, de Manuel Kant filósofo do século XVIII um dos mais importantes filósofos que em um de seus livros também vai dizer que concorda com David Hume outro grande filósofo dizendo que não há nada de importante que um negro tenha feito Da mesma maneira, um outro filósofo do século XIX Hegel também um filósofo importantíssimo, fundamental que deve ser lido para que nós possamos entender a configuração do Estado, a economia capitalista o Hegel vai dizer como a África é um continente sem história fechado em si mesmo ou seja, ao dizer que africanos não têm história ele de alguma maneira está dizendo que o continente africano e tudo aquilo que a África produz não é o lugar do humano porque os humanos justamente são aqueles que fazem história a história é história dos homens e das mulheres a história, portanto, é o campo da produção dessa grande jornada que nós chamamos de humanidade portanto, quando assumem uma postura eurocêntrica homens brancos se colocam como centro do mundo como o próprio nome já disse e tudo que difere deles passa a ser o outro que a este é conferido um lugar ao outro um lugar de submissão, dominação, subalternidade e ao branco, dominador atribui-se o heroísmo, o protagonismo a salvação, inclusive a salvação muitas vezes dessas pessoas que não correspondem a esse padrão como Rudyard Kipling, no seu famoso poema O Fardo do Homem Branco um dos grandes libelos a favor do colonialismo de alguma maneira porque coloca como se fosse uma das grandes tarefas do homem branco colocar os não brancos no caminho da civilização para muitos, a noção de evolução parece partir da ideia do quanto aquele povo tem o poder de modificar, alterar ou até mesmo destruir a natureza em contrapartida, a cultura ancestral africana e também as culturas indígenas sempre primaram pela ideia de uma harmonia entre homem e natureza e de as histórias dos orixás, por exemplo que é essencialmente ligadas à convivência respeitosa com os elementos da natureza nesse sentido há uma diferença muito grande porque se nós observarmos principalmente a filosofia do século do século XVIII a filosofia clássica, moderna do século XVII eu vou me lembrar de uma frase famosa de René Descartes que ele vai dizer que o homem deve tornar-se senhor da natureza portanto é um papel do ser humano a partir do desenvolvimento da tecnologia a partir da racionalidade não apenas compreender o seu lugar específico no conto geral da natureza mas, mais do que isso dominá-la e dominá-la para que o ser humano possa assenhorear-se da natureza segundo Bell Hooks no livro Olhares Negros Raça e Representação desde a colonização os supremacistas brancos reconheceram que controlar imagens é central para qualquer sistema de dominação racial as imagens criadas de pessoas negras e da negritude reforçam a noção de superioridade racial o imperialismo político e o desejo de dominar e escravizar a construção imagética da África é uma questão intencional de criação de uma oposição que justifica entre outras coisas o apagamento a obliteração de contribuições culturais e científicas de visões de mundo de protagonismo desse outro desse inteiramente outro nas palavras do escritor e crítico literário Chinua Shebe esse problema da imagem não tem origem na ignorância foi grosso modo uma invenção deliberada concebida para facilitar dois gigantescos eventos históricos o tráfico transatlântico de escravos e a colonização da África pela Europa a partir da construção manutenção e reprodução de imagens estereotipadas que ferem a dignidade do ser humano africano e seus descendentes a possibilidade da existência de um herói com o rosto africano torna-se cada vez mais remota se um grupo é estereotipado com todos os desvios possíveis imaginários de caráter se esse grupo é um grupo que não consegue se organizar do ponto de vista político se esse é um grupo a que falta o mínimo de civilidade no sentido de estabelecer relações que possam produzir um consenso com o outro como é que um representante desse grupo pode ser caracterizado como um herói ou seja se esse grupo ele possui características que o tornam moral e politicamente deformado o que pode sair daí como é que esse grupo pode ser salvo porque o herói nós sabemos disso o herói é aquele que retorna ele vai para o mundo em busca de uma grande aventura mas ele vai em busca de uma redenção pessoal mas ao mesmo tempo uma redenção do seu povo como é que pode se redimir um povo que não tem a priori salvação e não há o que ser salvo como posso ver um representante da minha raça da minha cultura nas telas sendo representado negativamente e me identificar com ele quer dizer que na vida eu sou o vilão indígenas negros asiáticos foram mais do que animalizados foram bestializados essa é a palavra quando a gente fala de bestializados entendam que essa alteridade radical produz nessa fronteira entre humanidade e bestialidade porque notem o negro o não branco ele não é um animal ele é justamente aquele que é produzido a partir da zona de fronteira é aquele que ficou no meio do caminho entre ser homem e ser um animal então é justamente isso que me permite estabelecer um julgamento moral sobre as atitudes desse outro que eu enxergo como sendo imoral esse outro é imoral mas por que? porque ele está no meio do caminho entre o homem e a besta e é justamente isso porque ele teria condições não fossem a sua deformação moral de ter um comportamento diferente daquilo que dele se espera então vejam como isso está nos quadrinhos o tempo todo da produção de vilões ou seja de vilões que são que na verdade são todos pertencentes à mesma raça raça de vilões todos são maus não há um que escape talvez tenha uma exceção que às vezes pode ser resgatada que às vezes se unem com os heróis então vejam que isso é muito comum raças inteiras que são feitas para o mal e que portanto combatê-las mais do que uma necessidade é um dever moral daquele que se propõe a trilhar o caminho do herói vamos pegar o cinema o cinema para além de ser uma expressão cultural é uma forma de representação eu quero só lembrar o seguinte a história do século XX especialmente foi construída a partir do cinema quero lembrar da importância do cinema para as grandes mobilizações políticas da importância do cinema por exemplo para os esforços de guerra vamos lembrar que grandes cineastas americanos nos anos 40 eles foram convocados pelo exército americano para fazer filmes de propaganda dos Estados Unidos e dos países aliados contra o eixo contra alemães japoneses e italianos que naquele momento representavam as forças nazifascistas por meio dos filmes representa-se uma realidade aprendida ou inventada um mundo deliberadamente criado ou absorvido por quem vê o teórico norte-americano Douglas Kelmer afirma que a cultura da mídia ajuda a estabelecer a hegemonia de grupos e projetos políticos conduzindo a sociedade a enxergar a deslumbrar certas manifestações ideológicas como cito Kelner como a forma que as coisas são então veja que como os meios de comunicação de massa a indústria do entretenimento produz subjetividade no sentido que produz não apenas a nossa forma de compreensão do mundo a nossa inteligência mas produz também os nossos sentimentos em relação ao mundo e em relação ao outro o cinema portanto falando do cinema aqui podemos falar da nona arte vamos falar disso dos quadrinhos produz sentimentos em relação ao mundo que podem ser sentimentos de acomodação mas podem ser sentimentos de repulsa falar das telenovelas é impressionante como se consegue de maneira criativa falar de pessoas que voam pessoas que soltam formigas pelo nariz pessoas que explodem pessoas que atravessam dimensões é muito mais fácil fazer isso representar pessoas com superpoderes do que fazer pessoas negras em posição de dignidade isso diz muito sobre o nosso mundo diz muito sobre como a nossa imaginação também ela é direcionada a partir da produção de uma ideologia que serve a uma certa reprodução de uma ordem do mundo Pratiba Parmar um cineasta ele vai dizer o seguinte as imagens desempenham um papel crucial na definição e no controle do poder político e social a que tem acesso a indivíduos e grupos sociais marginalizados a natureza profundamente ideológica das imagens determina não só como outras pessoas pensam a nosso respeito mas como nós pensamos a nosso respeito isso é muito importante o racismo ele produz não apenas os negros mas produz também os brancos ou seja negros e brancos são produções políticas econômicas jurídicas e também ideológicas do racismo ideológicas no sentido de que é necessário que se acredite é necessário que se naturalize a existência de seres humanos que por características físicas tidas por diferentes pertencem a modos de vida também diferentes do ponto de vista ético estético e político a frase que eu destaquei acima de Pratiba Parmar aponta para como o racismo aqui operado pelas representações nutre o ódio dos negros pela própria imagem a partir do momento em que o que é positivo é branco ou ainda embranquecido inclusive o tema do nosso vídeo dos nossos vídeos que é o herói o piscanalista Jurandir Freire da Costa entende isso como parte da construção subjetiva e social da brancura nada pode imacular essa brancura que a ferro e fogo cravou-se na consciência negra como sinônimo de pureza artística nobreza estética majestade moral sabedoria científica a branquitude ou um olhar crítico sobre a construção da branquitude é fundamental para que nós possamos entender isso ou seja a branquitude é algo estudado por Cidad Bento por Lia Weyland Schultmann por outras e outros estudiosos importantes e que são muito fundamentais para que nós possamos entender esse processo de construção ideológica do herói dentro de uma perspectiva de alteridade radical de acordo com o levantamento da Ancine dos 142 longas metragens lançados em 2016 75,4% foram dirigidos por homens brancos enquanto mulheres brancas dirigiram 19,7% dos filmes apenas 2,1% dos filmes foram conduzidos por homens negros e nenhum filme de 2016 foi dirigido e roteirizado por uma mulher negra o controle narrativo único do cinema nacional é massivo o olhar das histórias audiovisuais brasileiras é masculino e branco então não se pode apenas ver isso como produção de narrativas única que se implementa isso tem que ser visto como parte de um processo de produção ideológica as narrativas portanto elas são o resultado elas são o sintoma dessa armação ou seja dessa organização ideológica que serve para confirmar uma determinada ordem do mundo as representações construídas pelo homem branco sobre África africanos já falamos disso no primeiro vídeo e seus descendentes nos alcançam hoje em dia a partir do embranquecimento de heróis que nunca foram brancos seu apagamento ou pelo reforço da ideia de que o branco é a salvação e é importante dizer o seguinte branco é uma invenção muito recente na história da humanidade eu acho que ele bem vai dizer o branco é uma criação muito sofisticada com um maro de dura muito bem tramada eu digo que é recente porque essa construção se dá na modernidade as condições para falar que alguém é branco começam no século XVI e se consolida no século XIX então vejam é até discutível dizer que os gregos antigos eram brancos eles eram brancos ou eles foram apropriados como brancos como se brancos fossem para servir justamente a esse modo de pensar e de organizar o que se chamou de ocidente nós temos um exemplo que pode servir para a gente entender isso melhor a repercussão negativa quando o personagem sem rosto ou fruto da fantasia ganha um corpo negro foi o que aconteceu quando o primeiro Stormtrooper personagem da saga Star Wars foi representado pelo ator negro de um boiado várias foram as manifestações ele foi vítima de vários comentários racistas mas também viralizou como se costuma dizer por conta de uma foto de um menino negro abraçado ao boneco desse personagem eu tenho esse boneco também para além do apagamento dos estereótipos minorias étnico-raciais são também atingidas pelo fenômeno do embranquecimento que se chama de whitewashing os heróis eles passam por isso em uma rápida pesquisa é possível encontrar dezenas de personagens não brancos que quando transportados para o cinema foram representados por atores brancos o que explica esta inversão se não a manutenção de uma estrutura de dominação através de imagens vamos pegar casos recentes para ilustrar isso que falei agora está em lançamento o filme dos novos mutantes um dos filmes que alguns dizem um dos filmes mais conturbados da história o lançamento já foi anunciado várias vezes e faz parte e esse grupo faz parte de uma espécie de subtrama das histórias dos X-Men da Marvel e acho que valeria também a gente falar sobre o significado de mutantes os mutantes eles também possuem características genéticas diferentes e se enquadram portanto dentro de uma certa lógica que governa isso que nós chamamos de um inteiramente outro nos quadrinhos o personagem Mancha Solar ele é brasileiro ele faz parte dos novos mutantes mas vejam só que interessante escalar um ator branco para interpretar o papel e alterar a origem do personagem vocês querem uma ainda mais recente anunciaram a atriz israelense Delgado que fez a Mulher Maravilha nos cinemas para o papel de Cleópatra em um novo filme sobre a Rainha do Egito na versão mais conhecida de Cleópatra que é de 1963 quem interpretou o papel principal foi a atriz Elizabeth Peña e como os personagens não são negros mas atores negros são escalados para interpretar esse papel ou seja quando eu tenho personagens brancos feitos por atores negros a inversão bom isso como vocês devem imaginar causa escândalo as pessoas ficam absolutamente indignadas eu quero citar alguns exemplos aqui de como essa indignação ela ela foi ela foi estabelecida criou-se uma grande celeuma quando o Homem-Aranha vejam só o Homem-Aranha que não deixou de ser o clássico Peter Parker quando o Homem-Aranha aquele que recebeu grande destaque passou a ser Miles Morales além de ser negro obviamente o seu o seu sobrenome denuncia a sua origem latina isso causou controvérsia quando o novo Homem-de-Ferro não é mais homem e mais do que isso é uma menina negra uma jovem negra isso também causou muita controvérsia é o caso de Gal Gadot que interpretou Mulher Maravilha nós já falamos dela e que vai interpretar Cleópatra há uma grande discussão sobre o fato de Cleópatra por ter uma origem grega ser uma pessoa branca eu já disse aqui branca é uma invenção muito recente e certamente certamente que é possível pensar a Cleópatra sendo ela uma mulher inevitavelmente africana sendo interpretada por uma mulher negra a questão de todas as escolhas feitas até agora nos dois filmes mais importantes sempre priorizaram mulheres brancas a ponto de algumas pessoas falarem uma coisa impressionante dizer que há uma África branca é inusitado veja que o racismo portanto produz até fantasias sobre a existência do que poderia ser uma África branca então tudo para justificar essas escolhas são escolhas deliberadamente feitas a partir de uma lógica racista Cleópatra é uma mulher que mesmo de origem grega eu já falei que é questionável o que significa essas origens gregas essas origens gregas e relacioná-las ao que se convencionou chamar de Ocidente é uma mulher de África e poderia muito bem ser interpretada nas suas várias versões por uma pessoa não branca mas vejam só o que é o racismo ou seja não se pode sequer admitir que uma pessoa negra represente seres fantásticos que são protagonistas ou que tenham poderes o Salvador Branco é o Whitesaver é a pessoa branca que resolve problemas situações nas quais não-brancos se envolvem quando esses mesmos poderiam resolvê-las insiste no imaginário da incapacidade de ação da passividade do conformismo e confere status de heroísmo a brancos que historicamente construíram a ideia de salvar o outro eu falei do Kipling aqui o fardo do homem branco The Burden of the Wild Man famoso poema o filme Estrelas Além do Tempo é um filme sobre mulheres negras que a gente disse que trabalhava na NASA nos anos 60 período que se estabeleceu a que chamam de corrida espacial durante a Guerra Fria a Guerra Fria para quem não sabe foi o conflito o conflito político que opôs Estados Unidos os Estados Unidos liderando o bloco do capitalismo do liberalismo do outro lado nós tínhamos a União Soviética os blocos dos países socialistas enfim que ficaram em conflito durante durante muito tempo desde o final da Segunda Guerra Mundial mas vejam que o filme Estrelas Além do Tempo ele ao falar da corrida espacial ele também coloca esta questão essas mulheres negras que trabalhavam na NASA num contexto que onde nos Estados Unidos ocorria a segregação racial e vigoravam as chamadas leis de incro as leis de segregação racial portanto que dividiam e separavam negros e brancos estas mulheres do filme que são que existiram de fato na vida real elas atuaram diretamente na missão que enviou os primeiros homens para o espaço na verdade os primeiros homens para o espaço os primeiros homens à lua os primeiros homens à lua e há uma cena no filme em que o personagem de Kevin Costner em um ato de heroísmo vejam só quebra a placa do banheiro que demarcava a segregação entre mulheres brancas e negras em outro momento ele permite o acesso de uma das cientistas à sua sala para assistir ao lançamento do foguete que ela ajudou a criar Catherine Johnson a real disse que essa cena nunca existiu tampouco o personagem de Costner inseriu-se portanto um elemento no filme para travestido de generosidade e antirracismo assumiu o protagonismo pelo menos naquele momento há anos a academia a academia do Oscar é questionada sobre suas escolhas e uma das escolhas mais controversas se deu em 1989 quando o Oscar de melhor filme foi para Driving Miss Daisy ou Conduzindo Miss Daisy que venceu o filme Faça a Coisa Certa de Spike Lee a revolta de todo um bairro negro contra a violência policial e opressão branca perdeu para o motorista negro subserviente a uma senhora branca em 2018 o mesmo Spike Lee perdeu mais uma vez a chance de ganhar a estatueta do Oscar de melhor filme com Infiltrado na Clã e ele perdeu para o filme The Green Book dessa vez um policial negro enganando um grupo supremacista branco no caso do filme Spike Lee perdia para a amizade de um músico negro guiado por um motorista branco baseado numa história real várias polêmicas foram criadas em torno do filme The Green Book um deles que a família do músico Don Shirley em nenhum momento foi contactada durante a produção do filme outra foi que essa amizade entre o motorista e o músico Don Shirley nunca existira e não passava de uma relação entre patrão e empregado para completar o ator Viggo Mortensen que interpretou o personagem do motorista no filme pronunciou durante uma entrevista a palavra The End Word é uma palavra que não se costuma dizer é uma palavra muito ofensiva e que se refere aos negros os americanos os negros americanos principalmente vem de maneira muito, muito racista uma palavra que não deve nem ser dita que não deve ser repetida esses são exemplos de narrativas produzidas por um ambiente ideológico formado a partir do racismo estrutural que ainda é baseado em histórias que ainda que o protagonista seja negro o branco sempre se coloca como o dínamo ou seja aquilo que permite a esse protagonista continuar existindo considerando que os heróis são fruto de anseios e valores das sociedades que os produzem a demanda por maior representatividade das minorias políticas tem pautado discussões na indústria cinematográfica é possível identificar analisando o cinema americano o avanço de tais demandas do aquilo que alguns chamam de pautas identitárias mas que vocês viram que não existe não há falar-se de pautas identitárias sem entender que essa luta política esse atravessamento ele parte de uma configuração do mundo economicamente politicamente ideologicamente organizado pelo hiper individualismo por condições econômicas que fazem que as pessoas se tornem concorrentes se tornem o tempo todo empresários de si agora em 2018 houve um acontecimento também muito importante que a gente tem que fazer referência que é o lançamento do filme Pantera Negra que foi um sucesso de público um sucesso de crítica o personagem Pantera Negra foi criado em 1966 por Stan Lee e o grande Jack Kirby que nós já fazemos referência a ele a ideia de se ver como um super herói levou adultos e crianças ao cinema pra ver esse acontecimento esse filme que foi Pantera Negra e não era a primeira vez que um herói negro tinha sua versão na tela Blade Spawn Mulher Gato filmes bastante complicados mas de qualquer maneira Blade Blade 2 é fantástico Luke Cage também foi um herói que foi levado para séries então veja que já existia um caminho feito por heróis negros heroínas negras mas esses heróis não tiveram a mesma popularidade nem tiveram uma produção em elenco compatíveis com esse grande acontecimento que foi o filme Pantera Negra eu acho que várias coisas explicam isso explicam desde o investimento a produção a concatenação com os filmes da Marvel os outros filmes da Marvel e também o momento histórico que nós vivemos que foi muito propício para que esse filme alcançasse o reconhecimento e sucesso que tem e sobre o filme o filme é composto por um elenco majoritariamente negro dirigido por um homem negro no caso Ryan Kugler que contou com uma equipe negra com destaque para a design de figurino Ruth Carter que ganhou o Oscar por conta desse filme a obra segue assim a cartilha afrofuturista que entende o protagonismo necessariamente como algo que deve compor toda a cadeia criativa e o filme que deve ser concebido produzido e protagonizado por pessoas negras esse é o começo da nossa jornada para descolonizar para desconstituir essa história única no pensamento e no olhar e ao desconstituirmos a história única descolonizar nós podemos também passar a questionar a forma com que se organiza o mundo é nesse sentido portanto que o filme Bantanã Negra ele faz referência a uma África ancestral nos figurinos na relação com a natureza no pioneirismo científico na religião e na cultura nos permite imaginar uma África pelos africanos não colonizada e de acordo com o historiador camaronesa Shiri Bembe que ficou muito empolgado com o filme o filme Bantanã Negra ele nutre a imaginação de um lugar em que de partida logo de saída os brancos não determinam a experiência do cotidiano o que é bem interessante um lugar não conformado diariamente pela supremacia branca ou pela superioridade branca e onde o racismo e a violência estrutural não organizam então o filme Bantanã Negra com todas as controvérsias que se possa que se possa articular em torno dele aponta portanto para possibilidades outras no fazer artístico destacando a riqueza destacando a tecnologia avançada e colocando o negro tendo uma presença importante em todas as esferas da vida onde ainda no presente nós podemos observar na vida no presente nós podemos observar o sofrimento a desigualdade social então é um filme que se propõe a pensar possibilidades outras que abrem espaço para outras obras outras produções artísticas que possam estabelecer um contato com o futuro em que a desigualdade social e racial possa definitivamente ser superada a importância do filme pode ser medita pela comoção que causou na vida real a morte de Chadwick Boseman o ator que interpretou o rei T'Challa ou seja que interpretou o Panteranil por favor não se esqueça de deixar seu like de compartilhar o vídeo e de se preparar para a nossa próxima jornada um grande abraço nos vemos em breve